Assim sendo, vamos passar para a balança. A balança, bom, há aqui um pequeno, mais delicado, que são uns balanças que vão estar um bocadinho na corda bamba. Não são muitos. Está a saber? Portanto, os balanças que vão estar um bocadinho mais na chamada corda bamba são os 17, 18, 19, 20, 21 de outubro. Porque têm Plutão e Júpiter contra eles. Atenção, isto é muito delicado. A minha questão é a seguinte. Ou já foram postos em causa nos últimos meses, abril, maio, houve circunstâncias contra, é possível que o mês de junho continue a trazer algumas dificuldades, alguns problemas, não parece que vão poder dar já a volta por cima. A capacidade de dar a volta por cima vem a médio prazo, daqui a alguns meses. Certamente, porque neste momento podem sentir-se mais limitados, com mais... E atenção, não vale a pena recorrer em excessos. Returas, atenções, discussões, criarem problemas porque a vossa sensibilidade não vos vai dar força suficiente para dar a volta por cima. Ou seja, tentem adaptar-se, usar a malevolidade, a diplomacia, que são características muito boas do século de balança, para dar a volta por cima. Não desafiem, por favor, a autoridade, a lei, as situações. Não façam aquilo que não é permitido, ou que, porventura, é excessivo, porque os resultados podem não ser nada positivos. Porque estes balanças vão estar um bocadinho mais vulneráveis. Recordo, são os nascidos entre 17 de outubro e 21 de outubro. Se se sentiram nos últimos meses mais fragilizados, é possível que possam continuar a sentir essa tensão e só daqui a dois ou três meses é que esse problema, ou esses precalços, essas limitações, podem ser ultrapassadas. De maneira geral, todos os outros balanças, e eu vou anotar aqui, que são, portanto, grande parte dos balanças que vão poder dar a volta por cima, atingir os seus objetivos, sobretudo os nascidos a 24 e 25 de setembro, porque vão, se calhar, obter uma ajuda, um conselho, ponderar melhor uma situação para obter algumas formas de êxito. De uma maneira geral, os de 24, acho que não exagero, entre 24 de setembro e 16 de outubro, têm capacidade, através dos próprios recursos com que nasceram, sensibilidade e intuição, capacidade de diplomacia, de dar a volta por cima a alguma situação que esteja na vossa vida a correr menos bem. Os 22 e 23 de outubro também estão exatamente nas mesmas condições, portanto, há capacidades de dar a volta por cima. Os de 23 de outubro, um bocadinho mais fragilizados, assim, uns dias melhores, uns dias de junho mais difíceis, mas de uma maneira geral, vão ter capacidade de dar a volta por cima. E assim chegamos ao signo de escorpião. Para o signo de escorpião, sobretudo, os meus avisos de cuidado, pare, escute e olhe, são, sobretudo, os nascidos entre 24 e 26 de outubro, e os nascidos entre 2 e 4 de novembro. Portanto, no fundo, são seis dias, portanto, é um quinto dos nascidos sob o signo de escorpião. Portanto, eu não posso dizer que vai ser um ano, um mês negativo para os escorpiões, mas estes nascidos, especialmente nestes seis dias, e eu repito, são os nascidos entre 24 e 26 de outubro, 2, 3 e 4 de novembro, vão estar um bocadinho mais fragilizados do que os outros escorpiões. Portanto, se sentirem problemas de alguma forma, de algum modo, dificuldade ou incapacidade de se realizarem, é tudo uma questão de tempo, é tudo uma questão de prudência, de reverem as situações, porque a curto ou a médio prazo as coisas vão poder ser ultrapassadas. Já aqueles que nasceram entre 27 de outubro e 1 de novembro, entre 5 de novembro e até ao fim, até 22 de novembro, vão estar bastante anunciados. Quer ver? Portanto, reparem que todos estes, que eu marquei a verde, são aqueles que vão dar a volta por cima. Portanto, o mês de junho promete capacidades de realização, de ganhos, de atingir grandes objetivos, capacidade de dar a volta por cima, obter mais recursos, melhorias significativas na vida pessoal, profissional ou financeira. Porquê? Porque estes planetas são tão bons, sobretudo, olha, há aqui um grupo que vai ser especialmente bafechado, porque podem surgir situações que não estão à espera, que vão dar a volta por cima, mudar, transformar, digamos, o destino vai estar a vosso favor. São os nascentes a 16, 17, 18, 19, 20, de uma maneira geral, eu até poderia dizer que de 13 a 20 de novembro vão estar bafejados positivamente pelos astros. As situações que querem atingir vão ser muito mais possíveis ao longo deste mês. De resto, como vos disse, todos os outros nativos do escorpião vão estar num período bastante positivo. Bom, para Sagitário, felizmente, só tenho aqui um pequeníssimo grupo, que são os que vão estar, digamos, desiludidos por causa do Neptuno. Os nascidos a 13, 14 e 15 de dezembro estão mais vulneráveis do que todos os outros Sagitarianos. Os Sagitarianos são pessoas joviais, confiantes, sabem que mais tarde ou mais cedo vão dar a volta por cima. Portanto, é isso que se tem que agarrar ao longo do mês de junho, porque mesmo é possível que nos próximos meses estes nativos, portanto, 13, 14, 15 de dezembro, tenham sentido que há situações difíceis, desilusões, incapacidades, um contrato que se calhar não veio, um plano que não foi realizado conforme as vossas expectativas. Portanto, há situações ou alguém que vos desiludiu. Portanto, é possível que este mês de junho possa ainda não ser a altura para dar a volta por cima. Por outro lado, todos os outros sagitarianos, e reforço aqui um fator bastante positivo, os 23, 24 e 25 de novembro vão ter uma grande capacidade de ser seletivos e de se concentrarem, de concentrarem as suas forças num dado final, numa realização, num projeto, numa situação nomeadamente do seu ponto de vista profissional, porque o Saturno ajuda normalmente a atingir melhores lugares em termos pessoais, trabalho, carreira, é possível que estes nativos sejam até beneficiados e possam alcançar um maior destaque em termos pessoais ou profissionais. De uma maneira geral, os nascidos entre 26 de novembro e 12 de dezembro vão estar bem, capacidade de dar a volta por cima, a sua jovialidade está a seu favor, a sorte, a sorte, o conforto, a capacidade de dar a volta por cima é muito cedo nestes dias e também os de 16 a 21 de dezembro estão exatamente nas mesmas circunstâncias. Capacidade de tirar partido das situações, ganhos, sorte, coisas ligadas à lei, projetos, subsídios, coisas que vêm a vosso favor, é possível que se façam sentir ao longo do mês de junho. Faltam-nos só 3 signos que aplicar a cor e a cor